Boa tarde, meus amores. Hoje vocês vão me ver dos bastidores. Olha, até rimou. Foi mal a desfocalização, a pessoa aqui atrás da câmera tem um sério problema. Mas vamos lá, corrige nossa revisão. A partir disso eu vou fazer alguns mapas mentais, provavelmente já vou deixar amanhã postado. Espero que vocês vejam, tenham dúvidas e passem suas dúvidas pra mim. E semana que vem já começa com conteúdo novo, tá? Então vamos lá. O que que ecologia estuda? Isso aí já tem que estar, na cabeça não precisa nem pensar. Os organismos, que são os fatores bióticos, e o ambiente, ou seja, as condições, ó, faltou um izinho ali, as condições pra que esse organismo sobreviva. Como a gente organiza os níveis na ecologia? Organismos que formam uma mesma espécie, que, com exceção dos híbridos animais, são organismos que, quando se cruzam, geram descendentes férteis, né? Organismos de uma mesma espécie formam uma população, diferentes populações, ou seja, diferentes organismos de diferentes espécies, uma comunidade. Essa comunidade, junto com os fatores abióticos, formam o ecossistema, e o conjunto de diferentes ecossistemas, a biosfera. Como a gente diferencia biótico e o que tem vida? São os organismos, mas, claro, com aquela discussão em relação ao vírus que nós fizemos em sala. Depende, depende que ângulo que você tá olhando. Se você considera ele um parasita intercelular que tá passando adiante seu material genético, ele é vivo. Se não, ele é uma partícula de vida, chamada vírion. E o fator abiótico, o A, nega o que vem depois, então, o que não tem vida, o que possibilita que exista vida. Temperatura, luz, clima. Nossa, vários fatores aí que você pode listar. No ecossistema aquático, plânctons são os seres flutuantes, néctons que nadam ativamente, bentons que vivem sob o substrato. Lembrando, um bento pode virar nécton, mas a gente vê o seu habitat conforme sua maior parte do tempo que ele fica nesse ambiente. Qual a relação entre o fluxo de energia? Sempre vai em uma direção, porque você sempre perde a energia de um nível trófico para o seguinte. Um autotrófico é aquele que faz fotossíntese, ou seja, produz o próprio açúcar, que utiliza-se depois para produzir a própria energia. Diferente de nós, nós não conseguimos produzir o próprio açúcar, a gente tem que obter de outras fontes de alimento esse açúcar. E os heterótrofos, portanto, então não fazem fotossíntese. Quando eles só comem carne, são chamados de carnívoros. Quando comem só vegetais, de herbívoros. E animais e ou vegetais, onívoros. Lembrando aquela discussão, né, entre o veganismo, o vegetarianismo, enfim, pela fisiologia alimentar, a fisiologia do nosso sistema digestório, nós somos onívoros. Qual a diferença entre nicho e aptat? Aptat é onde eu estou. Nicho é o que eu faço e onde eu estou. Então, se eu estou falando de quando que eu me reproduzo, qual o número da minha prole, o que que eu me alimento, eu tenho algum predador, isso tudo faz parte do meu nicho. O que que é uma relação interespecífica-desarmônica? Então, lembra. Interespecífica entre espécies diferentes. E se é desarmônica, um está tendo prejuízo. É uma relação predador presa aí, parasita hospedeiro, como principais exemplos. qual a característica, nossa, desculpa, essa imagem vai ficar aí para sempre. Qual a relação dos decompositores e a cadeia alimentar? Os decompositores sempre aparecem em todas as cadeias alimentares, em todos os níveis tróficos. Então, é por isso que a gente não apresenta ele, mas a gente sabe que ele existe. Sempre. A cadeia alimentar é uma sequência de níveis tróficos. Ela não representa o que acontece naturalmente. Naturalmente, existe uma teia, um conjunto de várias cadeias alimentares. Qual a diferença entre espécies nativa? A nativa tem origem em uma região e há habita naquela mesma região. A exótica se originou em algum lugar, pode até habitar lá, mas há outras regiões também. E a invasora é uma espécie exótica que vai causar algum problema nesse ecossistema. Geralmente, ela tem bastante potencial de competição. O habitat caatinga, ou ecossistema caatinga, como vocês veem nas fotos, dá para ver que não tem muita biodiversidade, é seca, é árida. E esse é um bioma brasileiro, para quem fez o seminário aí. Muito diferente da floresta amazônica e da mata atlântica. É claro que a floresta amazônica acaba sendo mais... a temperatura é mais alta, então ela acaba sendo úmida também, tem bastante matéria orgânica não decomposta, porque as árvores tapam essa luz do sol e que desacelera esse processo de decomposição, mas isso aumenta a fertilidade do sol. Então, a biodiversidade é muito alta nessas regiões. Portanto, um bioma, ele é caracterizado por ecossistemas com características muito similares. E quando eu penso em um deserto, eu vejo que é pior, entre aspas, pior, né? Falando de biodiversidade, do que a caatinga. E claro, com aquela questão dos extremos de temperatura. Ou muito altas no dia e muito baixas à noite. e com quase nenhuma umidade praticamente, a não ser em regiões de oásis. Certo, meus amores? Espero que tenha ajudado, que vocês aí possam estudar e passar para minhas dúvidas possivelmente existentes. Beijos!